é bem pessoal gala token o token nativo não do metaverso mas do hub de metaversos que é a plataforma dela games ela tá nesse momento tentando superar aqui esse último topo de um de agosto onde a gente bateu 0.066 agora tá 0.6385 chegamos a bater na máxima hoje 0.065 isso aqui que tá na memória do mercado é bem provável gente que a gente esteja desenhando aqui uma sub figura triangular de caráter ascendente que deve se desdobrar num pump espasmódico para buscar algo em torno desses topos aqui ó esses três topos aqui que são os mais icônicos que estão na memória do mercado uma memória recente do mercado na faixa de 010 podendo bater até um pouco mais aqui chegou a a gente vai fazer 0 10 4 mas entre 0.09 0.10 um pouco mais aqui seria o limite de uma suposta onda um que deve acontecer aqui a gente vai se desdobrar numa onda dois e numa onda três buscar essa camada congestional aqui subsequente até guarda proporcionalidade entre a suposta onda um que vai acontecer que provavelmente vai acontecer nos próximos 500 e a onda dois que vai se desenhar depois de encontrar essa série é de essa camada resistencial que impôs essa rejeição essa rejeição e essa rejeição é o galá toque ele sofreu muito nessa corretiva da btc vocês vejam que do topo ao fundo é até difícil regredir o gráfico aqui porque a corretiva foi tão brutal do topo ao fundo gente o galá toque chegou a a cair mais 94 por cento mas fundamentalmente não tem nem o que discutir eu confesso que é o me surpreendeu positivamente ao trabalho dos devs é melhor definido como um rub de metaverso é uma série de jogos e plataformas é dentro de um de um de um rubi enfim é na minha leitura o galá toque vai ser a a plataforma gala games vai ser um dos expoentes dessa indústria do metaverso na projeção a nuvem segue ganhando espessura esverdeada o que é muito bom isso aqui lá na frente vai significar um poderosíssimo suporte tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com um ente vou fazer file com e vete também ver chai o gás da vete ao gás da bloco tem ver chai tá bom pessoal e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco